A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Uau, a gente conseguiu E você? Ah, mas, mas, mas ninguém mata um dragão há muitos séculos Desde o grande abate da Cérepes E se não estou enganado, fizeram isso por mim Está enganado O dragão estava no caminho, só isso Pode negar se quiser, mas você me salvou E isso deve ser compensado O que é isso? Flechas trançadas de visco, mais firmes que rendam Com o peso perfeito Obrigado Tá bom Espera Isso não Vocês viram meu irmão de novo? Sim, ele falou que você perdeu o talento E que eu sou egoísta Não, imagina Que eu prefiro aparência Não, do que praticidade Que sou pretencioso Não, e tenso Inquieto Eu sei o que ele pensa Mas eu não ligo mais Queima isso Não tenho tempo pra isso Não, não Não, não, não Espera, espera, espera Eu tenho uma ideia melhor O que? Só quero uma presa daquele dragão Cuidado onde você peca Ah, esquece É tão nojento Tão, tão nojento Vai assistir Perfeito Isso vai servir Então Eu não vou encostar nisso Segura pra mim É só passar isso Na corda do arco do seu filho Vai na minha Atreus O arco Duas vezes já basta Ah, com cuidado Uau Ah, claro Agora você gostou Ah Como que eu posso explicar? Eu acrescentei um novo Ah Pelo jeito você entendeu sozinho Só Deixa pra lá Eu nem tava explicando a beleza E a complexidade da minha arte Ou coisa assim Não, é só Tudo pra ajudar vocês É Quem diria Não, é só Não, é só Não, é só Será que você consegue Tentar manter isso limpo? Não, é só Não, é só Não, é só Mas se acontecer Diz pra ele Fortalecer mais o aço Tá deformando os detalhes E quanto a você Meu jovem Ah, precisa de mais alguma coisa E pro jovem E pro jovemzinho E pro jovemzinho Não, é só Não, é só É só que É tão bom ser forte Sim Eu entendo Não, é só Não, é só Concentra Concentra esse garoto Não, é só 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 Tem mais Não, é só 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 Não, é só